é pessoal olha o mestre sabará pegando a pessoa com menos disposição aí ele vai não para não agora outra pessoa bem menos peso que ele bem mais fraco que ele olha como é que ele faz começou o jogo querendo pegar o cara mesmo o martelo na minha cintura galopando já foi pra cima repararam a roda esse é o mesmo mestre que foi jogar com o título título que é um grande guerreiro da capoeira e foi lá jogou o título chamou ele para um jogo legal mesmo é de combate tomou um chute creio eu que deve ter faltado um pouco de oxigênio para ele na mente dele não raciocinou muito aí resolveu partir para a agressão berimbau aí o mestre tomou um engalopante tá ligado